O Arthur Duval, que é deputado estadual, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Como vocês sabem, meu pré-candidato à Prefeitura de São Paulo E meu pré-candidato à Prefeitura E meu pré-candidato à Prefeitura Tá sendo atacado pela Patrícia Pilar, tá sendo atacado pelo Marcelo Adneta Tá sendo atacado por várias pessoas ali da imprensa e da classe artística Porque disse numa entrevista para o El País, ou pelo menos essa é a chamada da matéria do El País Que o centro da cidade de São Paulo não é lugar pra dar comida pra morador de rua É realmente um absurdo ele ter falado isso Onde já se viu você não ter se quer uma visão humana de pessoas que estão lá na necessidade, passando fome E que voluntários vão lá de boa vontade cumprir o papel de omissão do Estado Em razão da omissão do Estado vão lá prestar aquele papel de caridade, de solidariedade, de compaixão, de empatia De conceder comida e cobertor pra quem passa frio durante a madrugada Quem já não viu uma notícia, relato de morador de rua morrendo de frio Quando a gente tem picos aí de baixa temperatura Ou de moradores de rua passando fome Enfim, é realmente absurdo você dizer que o morador de rua do centro de São Paulo não deve receber comida Seria um absurdo se o Arthur efetivamente tivesse dito isso Dá uma olhada na chamada da matéria do Eu País Essa é a chamada da matéria do Eu País Agora, eu vou pedir pro editor também colocar exatamente o que o Arthur disse O que o Arthur respondeu na pergunta do jornalista Tá aí o vídeo pra vocês verem Voltando um pouquinho pro centro O que você pretende fazer caso seja eleito com a Cracolândia? Na verdade é o seguinte Pra tratar de Cracolândia, novamente, não existe nem o discurso monótono da esquerda De que é o do care, né? É só o care, o care, o care, o care e traz o ONG Não é só isso E não é o discurso monotemático da direita É só dar porrada, é só tirar os caras dali na... Não é assim que funciona Como que você resolve o Cracolândia? Nós aqui em São Paulo temos um problema Na verdade o Brasil, né? O município e o estado não legislam sobre matéria penal Então não cabe aqui a nenhum legislador municipal, nem o vereador, nem o prefeito Falar, vou aumentar a pena Isso aí é tudo mentira Isso aí é promessa em vão O que que dá pra ser feito em São Paulo? Primeiro lugar, descentralização dos equipamentos sociais E a oferta do equipamento social completo Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Você tem necessariamente de rever o plano diretor E as leis de tombamento aqui em São Paulo Você não resolve o problema do centro Você não vai acabar com Cracolândia incomodando o usuário Não adianta você fazer 3, 4 lavagens por dia Na rua Vete, Alvete, por exemplo Que o padre Júlio Lancelotti não participa Ele aparece lá na hora do almoço, na hora metinha e rapa fora Não adianta você limpar essa rua 4 vezes por dia Incomodar o usuário e não incomodar o traficante Você tem que ir naquele prédio que tá abandonado Porque tá tombado E tirar o cara de lá Fazer a integração de posse Se for um prédio público que se venda Se for um prédio privado ou que esteja tombado Não é que civilizar o uso desse imóvel Como é feito no resto do mundo Preserve a fachada e utilize a parte interior do imóvel Pra fazer o que você quiser Uma igreja, uma balada, um supermercado Dá utilidade, dá vida pra aquele local Você dando vida pra aquele local Você não cria um ambiente propício pra que os traficantes Se utilizem dessa população vulnerável E crie ali as situações de Cracolândia Então não existe solução pra Cracolândia Que não passe necessariamente Pela assistência social completa Pela revisão do plano diretor E leis de tombamento de São Paulo E sim a aplicação da lei e da ordem Não tem jeito de você resolver Cracolândia Se você não atuar nesses três pilares simultaneamente Tudo que o Arthur falou É que ele defende que o equipamento social Seja descentralizado Pra que o morador de rua Consiga solucionar o seu principal problema Que é um problema de laço familiar Que é um problema afetivo Isso que ele falou Que o morador de rua Tente ficar próximo dos seus familiares Tente ficar próximo dos seus amigos Do bairro onde nasceu Onde sempre morou Onde fez os seus laços familiares E muitas vezes teve problema Em razão de droga Muitas vezes teve problema Em razão de brigas familiares Alcoolismo Enfim, vários problemas Que leva a pessoa a morar na rua Ele falou pra descentralizar Alguma coisa mais humana possível Decentralizar o equipamento público Pra acabar com o populismo histórico Da cidade de São Paulo De prefeito Que só coloca equipamento no centro Pra aparecer Porque é bonito Pra levar imprensa E como a imprensa retrata Que o Arthur Duval Diz que o centro de São Paulo Não é lugar pra levar comida Pra morador de rua Esse jornalismo porco Isso não é jornalismo De que adianta Criticar fake news De perfil bolsonarista De gabinete do ódio Que existe E fazer chamada Canalha Caça-clique Como essa Trabalho vergonhoso De jornalismo Do El País O IG já entrevistou O Arthur Fez uma matéria Absolutamente honesta A Folha de São Paulo Já entrevistou O Arthur Fez uma matéria Absolutamente honesta Com o que ele disse Com o contexto Agora o El País Fez esse trabalho Vergonhoso E o pior É ver artista Que também critica Gabinete do ódio Como eu critico Fake news De perfil bolsonarista Divulgar como se fosse verdade Não sequer clicou na matéria Para ver o vídeo Compartilhou e opinou Com base na manchete Nem abriu a notícia Gente com milhões de seguidores Ator da Rede Globo Abrindo e compartilhando notícia Sem sequer ter lido Eu não estou pedindo nada de mais Eu respeito completamente Que a Patrícia Pilar Tenha um posicionamento mais à esquerda Que o Marcelo Adnet Tenha um posicionamento mais à esquerda É absolutamente legítimo Ok Defenda no debate público Que critique as ideias liberais Conservadoras De direita Com base na sua visão de mundo Isso é normal Da democracia É bom que isso aconteça Que tenha esse embate ideológico Agora Critica com base no que foi dito Em ideias que existem Não no espantalho Não no inimigo imaginário Não numa matéria Que vocês sequer deram ao trabalho Vocês têm responsabilidade Como pessoas públicas Vocês não têm obrigação nenhuma De se posicionar no debate público Vocês não têm obrigação nenhuma De dizer em quem vocês votaram Vocês não têm obrigação nenhuma De fiscalizar Presidente da república Deputado Prefeito Eu tenho como político Eu tenho só obrigação Se eu não fizer nada Se eu ficar quieto Meu mandato inteiro Eu não tô cumprindo com a minha obrigação Tô prevaricando Cometendo crime aliás Agora Se vocês decidem opinar E participar do debate público Leiam pelo menos a matéria Que vocês vão comentar Pelo amor de Deus gente Entra na matéria E vê o vídeo Agora já estão compartilhando Como se o Arthur fosse um monstro Que quer matar morador de rua Pelo amor de Deus Irresponsabilidade gente Pra dizer o mínimo Quando não é malcaratismo De quem clicou Viu o contexto Mas compartilhou o descontextualizado Mesmo assim Se é desse tipo de jogo baixo Que setor Não é toda impressa não Como eu já disse Ter veículo sério Fazendo cobertura séria Mas se é desse tipo De artimanha baixa Que jornalista Militante Ou melhor Militante Militante Travestido De jornalista Aliás Tem militante Travestido De jornalista Porque o militante Tá defendendo uma causa legítima Com seus argumentos legítimos É canalha mesmo O militante coloca a sua visão de mundo É parcial Por dever de ofício Ser parcial Se você milita Você milita por uma causa Se você milita por uma causa Você milita contra algo Contra alguém Que discorda dessa sua causa Que impede que essa sua causa Se concretize Se efetive Então se quer militante É o jornalista Ele é canalha mesmo Mal caráter Porque colocou uma manchete Caça clique Descontextualizada E gente que compartilha Ainda sem ter lido Que moral vocês tem Pra criticar Quem faz fake news do Bolsonaro Que moral vocês tem Pra criticar A tia do zap Que compartilha notícia Sem verificar Vocês mesmo não verificam Vocês não fazem um trabalho Vocês não fazem O mínimo Que vocês pedem Para o cidadão comum fazer Com o agravante De ter sob as costas de vocês A responsabilidade De pessoas públicas Como eu disse Vocês não são obrigados A se posicionar Mas se forem se posicionar Leiam E se informem Que ou vocês vão cometer Uma cretinice Como vocês cometeram Ou vocês vão passar vergonha Música Música Música